A matemática e a teoria das equações diferenciais. A teoria das equações diferenciais é uma das áreas mais importantes da matemática aplicada, sendo utilizada em muitos campos da ciência e da engenharia para modelar e entender fenômenos dinâmicos. A teoria das equações diferenciais estuda as propriedades das funções que satisfazem equações diferenciais, que são equações que descrevem a variação de uma grandeza em função do tempo. Uma das principais aplicações da teoria das equações diferenciais é na física, onde muitos fenômenos naturais podem ser modelados usando equações diferenciais. Por exemplo, a lei de Newton do movimento é uma equação diferencial que descreve como a posição de um objeto varia com o tempo, e a equação de onda é usada para modelar ondas como ondas sonoras e ondas eletromagnéticas. A teoria das equações diferenciais também é amplamente utilizada na engenharia, especialmente na engenharia elétrica, mecânica e civil. Por exemplo, a análise de circuitos elétricos pode ser realizada usando equações diferenciais. E as equações diferenciais são usadas para modelar a deformação de estruturas, como pontes e edifícios. A teoria das equações diferenciais é uma área vasta e complexa, que envolve uma grande variedade de técnicas matemáticas. Algumas das técnicas mais importantes incluem a transformada de Laplace, o método de separação de variáveis e a teoria da estabilidade. Embora a teoria das equações diferenciais seja uma área avançada da matemática, ela é essencial para entender muitos fenômenos em ciência e engenharia. O estudo das equações diferenciais permite que os cientistas e engenheiros possam modelar e entender os fenômenos dinâmicos do mundo natural, ajudando a resolver muitos problemas importantes e avançar em nosso conhecimento e compreensão do universo.